E o programa que eu vou indicar pra vocês é o OBS Studio, é o mesmo programa que eu utilizo pra fazer as gravações de vídeo pro meu canal, beleza? Eu gosto muito dele, como vocês estão vendo aí, eu coloquei um pano verde, beleza? Pra fazer o efeito Chroma Key, que também dá pra fazer direto nesse programa. Então, simplesmente eu clico aqui, no Chroma Key, e aparece a imagem que eu quero de fundo, beleza? Eu coloquei aí dos Vingadores, que eu gosto demais. E tem uma outra que também é uma imagem animada, que é essa aí, no caso, como vocês estão vendo aí atrás, tá aparecendo lá como se eu estivesse num quarto mesmo, com computadores e movimento e tudo mais e tal, bem animado aí, beleza? E esse programa que eu indico pra vocês, eu acho bem legal ele, pra vocês que fazem, de repente, edição de vídeo, ou utilizam webcam pra gravar direto no computador, tem esse programa aí muito legal pra vocês utilizarem, beleza? Vou ficando por aqui, Alexandre tá na área, quer dizer, Alexandre saindo da área agora, né?